Três picapes a diesel pra você comprar na faixa de R$ 50 mil, a última vai te surpreender. Hoje em dia R$ 50 mil pra comprar uma picape a diesel é bem complicado. E a melhor opção de picape a diesel nessa faixa de preço, sem dúvida, é a S10 2.8, MWM. Esse motor chegou na S10 em 2000, com a frente antiga ainda, e continuou na Pitbull e foi até 2011. Mas atenção, não é porque ela é a melhor picape a diesel que você pode comprar nessa faixa de preço que a manutenção vai ser baratinha, mesmo sendo versão ainda com bomba injetora, manutenção de picape a diesel não é barato e é muito difícil achar picape a diesel em bom estado de conservação. A Frontier até 2007 usa o mesmíssimo motor da S10 que eu falei agora há pouco, o motor 2.8 MWM. Você vai sofrer um pouco mais aí em questões de acabamento, esse tipo de coisa. Mecanicamente é o mesmo motor da S10 e vai custar até menos do que uma S10. Eu falei que ia te surpreender, tu pode andar de uma F1000, a maioria das F1000 nesse preço vai ser uma F1000 cabine dupla, vulgo cabinada. Porém, é um carro aí bem confortável, é antigo sim, com certeza vai ter alguma coisa pra fazer, mas se tu quer um trem bruto a diesel, essa aqui também pode ser uma grande opção. Mais de 55% da ação do Civic já está concluído. Por apenas algumas moedinhas, esse carro pode parar na tua garagem com frete e transferência grátis e ainda tem várias cotas premiadas. Bora participar, link no perfil.